Nego Olívio Não foi brincadeira Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Tava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Nego Olívio Foi no infinito do seu meigo olhar Que eu fui buscar a minha inspiração E sem sentir joguei na rua a razão E nas profundezas dessa sua pele negra Eu me joguei de corpo e alma inteiro E hoje a minha vida é um cativeiro Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Olívio 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 O Libia O Libia O Libia Amém